O Forró Bebê 2022 foi danado de bom. Festa boa de verdade é assim. Ninguém fica parado. A Prefeitura de Rio Real mais uma vez mostrou organização e cuidado. A segurança foi reforçada e até uma ambulância da Secretaria da Saúde estava pronta para qualquer eventualidade. O público contou com várias atrações. Dificilmente era alguém ficar parado. O prefeito Carroça, com seu jeito simples, acompanhado da primeira dama socorro, no meio do povo, não economizou felicidade. E quem conhece Carroça sabe que ele é bom de forró e dificilmente numa festa fica parado. No palco, uma homenagem especial. Emocionado, o prefeito Carroça parabenizou a esposa que estava fazendo aniversário. Vocês sabem disso, que nós passamos 42 anos namorando e, nesse ano, casamos. Então, ainda nós estamos em um aniversário. Muito obrigado a todos os meus alunos e os realistas. Boa noite! E assim foi o Forró Bebê 2022. Uma festa tradicional que, antes mesmo de terminar, já deixava saudade. Prefeitura de Rio Real, construindo uma nova história. Boa noite! Boa noite! Legenda por Sônia Ruberti